Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal minis.car, é meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje rapaziada estou fazendo um vídeo correndo aqui rapidinho porque eu tenho um compromisso, primeiramente, claro, com vocês, né, aqui do canal, por isso que estou correndo então esse é um vídeo simplesinho aqui, curtinho, a qual eu vou estar mostrando a minha miniatura mais antiga do canal qual será a miniatura mais antiga do canal, hein, tá fácil, hein, tá bem fácil, se quiser já comentando aí antes do decorrer do vídeo né, para ver se acertou ou não, mas tá bem fácil, tá bem fácil mas meus queridos, teremos vídeos muito legais essa semana, né, vamos ter o vídeo do Carlos Maurício do quadro Coleções de Miniatura, olha, tem um vídeo que o Eric já gravou também pra semana que vem só de picape, tá sensacional esse vídeo dele, nós vamos estar mostrando também no quadro Coleções normalmente o vídeo do quadro Coleções, galera, sai de terça ou quarta-feira, tá, esse vídeo que eu tô correndo agora pra gravar pra vocês sai de sábado ou domingo, mas tô me esforçando aqui pra soltar hoje e sábado mas por que não é tanta correria, rapaziada, eu tô ensaiando quem sabe aí, quem conhece já ouviu meus vídeos né, toquei bateria, já tive banda, né, gospel, né, mas evangélica então fui convidado pra tocar batera, olha só que legal já faz um ano que eu toquei batera com músicos, né, porque enfim, estamos só não estamos na atividade mais mas fui convidado pra tocar numa festa, né, de comemoração de aniversário da igreja então, tem que sair, rapaziada, tem que sair, tirar as músicas né, pra fazer bonito não chegar lá, toca de qualquer jeito, a gente não pode, né quando a gente faz as coisas pra Deus, a gente tem que fazer com excelência a gente já faz do trabalho, né, pra próprio ser humano, você imagina pra Deus a gente tem que fazer as coisas com excelência pra entregar coisa ruim é melhor nem fazer então, por isso, é a minha correria mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui né, a minha coleção a maioria já conhece, talvez os novos não conhecem bem né, ó aqui a minha paixão por caminhões também eu gosto bastante, né lembra da minha época, né, de criança nas estradas a Scania aí, ó, coisa mais linda minhas miniaturas escala por 32 a maioria é 1 por 43 aqui é minhas queridinhas da escala 1 por 18 aqui é 1 por 32 né e eu acho que quem tá olhando aqui na geral já deve imaginar qual é a miniatura mais antiga aqui que nós temos as Fórmula 1, que legal, hein é bem bacana já mostro pra vocês? vamos mostrar já, né ó ó será que é essa daqui? essa aqui nós ganhamos do Eric, ó ó carro do corpo de bombeiro de 1947 comenta aí qual é a sua miniatura mais antiga? ah, Leandro, mas não, rapaziada cara, infelizmente não é essa a minha miniatura mais antiga olha só como que era nessa época, né ó de 1947, olha da Citroën, né ó carro do corpo de bombeiro com certeza isso aqui deve ser da... é, Fran... olha eu nem tinha reparado, galera eu falei com certeza seria da França, né ó a bandeirinha né França, Citroën, Peugeot, Renault eu nem tinha reparado nisso aqui sério mesmo, galera alguns vão achar que ah, tá com onda não, eu não tinha reparado nem lembrava que isso aqui mas só pelo símbolo, claro a gente já sabe que é francês mas não, rapaziada eu vou mostrar pra vocês olha só essa ganhamos também do Eric né, Eric obrigado aí Deus abençoe muito sua vida Multiplique olha só, galera 1912 1912 quero ver quem tem miniatura mais antiga do que eu, hein olha isso aqui o Eric eu acho que eu nem vou falar se ele já me deu uma antiga dessa aqui deve ter mais ele tem de 1900, hein mas olha só, galera 1912 Estados Unidos do corpo de bombeiro essa sem dúvida é a minha miniatura mais antiga olha só, que legal o Eric aí que nos proporcionou esta bênção né essa raridade olha só que legal bem diferente, né ali, ó rapaziada olha só como que era, né em 1912 em 1912 gente, que legal americana brigadão, Eric né o Eric que peraí, galera vou guardar aqui direitinho o Eric que nos enviou esta bela miniatura e é a mais antiga da minha coleção estamos aqui com opa estou esbarrando aqui nas coisas estamos aqui com miniaturas né, ó na faixa de 236 mais ou menos miniaturas muita coisa, né para limpar então rapaziada está no mínimo de 4 a 6 horas limpando essas belas miniaturas aqui mas é isso aí é a mais antiguinha é a mais antiguinha apesar que tem umas motos aqui que parecem muito antigas mas eu acho que não supera essa de 1912 não é isso aí rapaziada comentem aí qual é a miniatura mais antiga de vocês abraço galera espero que vocês gostaram um vídeo rapidinho mas eu não poderia deixar de postar para vocês, né fiquem com Deus e até mais até o próximo vídeo tchau, tchau fui tchau